Vai pra cima da marcação, faz o passe, forte demais, pênalti! É, pênalti para o Havaí! Tudo já passávamos aí dos cinco... Bem na cobrança, Bissoli! Gol! Gol do Havaí! No finalzinho do primeiro tempo! Bissoli, cobrando o pênalti, abre o placar na ressacada, faz a festa o leão. Angulo, mão aberta, pimba! Correu pra bola, escarpa, perna, perna esquerda, lá dentro! Gol! E o cruzamento na posição legal, como uma flecha, o Rony mergulha na bola! Jean é o 21, o 13 é o Kevin, o Moraco 53, Jean bateu, lá dentro! Gol! Outro ângulo, tá de brincadeira o Jean-Pierre, parece que foi com a mão! Empata o jogo, o Havaí! Deixa tudo igual na ressacada, agora dois, Havaí!